Música Oi meninas, um beijo pra vocês Já estou aqui no aeroporto, queria me despedir de vocês Não reparem a minha cara, porque eu estou sem maquiagem mesmo Peguei a maior gripe E já tomei meus remédios Vamos ver se eu melhoro E boa viagem pra mim até Orlando Beijo meninas, beijo, beijo, beijo Vou sentir saudade de vocês, tchau 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 Oi pessoal, tudo bem? Bom, hoje é quinta-feira, dia 28 de maio E eu já cheguei aqui em Orlando Desculpa eu não ter gravado muita coisa Eu não ter colocado, assim Gravado, feito mesmo o vlog da viagem Eu vindo pra cá Porque eu não passei muito bem no voo Eu estava gripada Fiquei gripada, muito gripada E foi, assim, bem difícil Então, assim, eu quase não gravei nada E eu peço que vocês me desculpem aí Mas hoje eu já estou bem melhor Estou bem recuperada Descansei A viagem foi muito cansativa Muito mesmo Ontem nós chegamos aqui no hotel também A gente não pôde vir direto pro quarto Nós tivemos que aguardar Aguardar, limpar o quarto Ou preparar o quarto Que não estava pronto pra receber a gente Então eu tive que ficar dando uma volta Andando Esse hotel aqui é o Florida The Florida Hotel E ele fica bem pertinho do aeroporto Ele fica no shopping Florida Mall Então, como o quarto não estava pronto A gente resolveu dar uma volta E eu fui dar uma andadinha Numas lojas E, bom Hoje, praticamente Hoje a gente não fez muita coisa Eu vou mostrar aí o quarto pra vocês Mostrar um pouquinho do hotel E eu estou aguardando a minha amiga chegar ainda Que ela ainda não chegou E é isso Quero mandar um beijo pra todo mundo Um beijo Pras pessoas que estão me acompanhando aí Nessa viagem E dizer que eu estou ligadinha aí E vou tentar gravar o máximo que eu puder Agora eu já estou bem Já descansei Estou tranquila Pras pessoas que me seguem aí no Facebook Sabem o quanto eu estava cansada Porque eu postei Mas agora eu estou recuperada Só estou um pouquinho com dor de garganta E um pouquinho gripada ainda Mas estou tomando remédio E já já eu melhoro E é isso Hoje é 28 Quinta-feira Amanhã eu já estou indo pra Las Vegas E fiquem ligadinhos aí Que vem muita coisa boa aí no canal Gente E agora eu vou mostrar o quarto pra vocês E um pouquinho do hotel Beijo E fiquem com Deus Até o próximo vídeo Vou gravar Se inscreve no canal E aí Beleza E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto